O Breviário da Confiança, Monsenhor Ascânio Brandão, 27 de janeiro, onde está a perfeição? Em Deus, cada qual diz de modo admirável São Francisco de Sales, cada qual faz a perfeição a seu modo. Uns apõem na austeridade do hábito, outros no comer, na esmola, na frequência dos sacramentos, outros na oração, numa espécie de contemplação passiva e sobreminente, outros nas graças extraordinárias. Quanto a mim, conclui o Santo, Não sei nem conheço outra perfeição senão amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Há devotos fervorosos, anjos na igreja, a rezar e a comungar, quando em casa, longe estão de se conformarem com a vontade de Deus e se fazem demônios de ira e impaciência. Rezam piedosa e docemente, de cabecinha torta, faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em casa, levantam a cabeça, blasfemam contra a providência e se queixam da vida, como não o fariam pagão. Seria melhor que assim corrigissem o Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, contanto que se faça a minha. É falsa toda piedade que não se basear no cumprimento da vontade de Deus. Portanto, meus amigos, paciência, paciência, se é vontade de Deus que soframos, resignemo-nos. Faça-se a vossa vontade. Isto é a perfeição, a santidade. Faça-se a vossa vontade. Faça-se a vossa vontade. Obrigado.